Pela via dolorosa, triste e verde, Jerusalém Os soldados abriam caminhos a Jesus Mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz Ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu Com o Espírito coroado foi o Senhor E com cada passo viu o desprezo do povo que Ele amou Pela via dolorosa que é a via da dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor E foi Ele quem quis ir por amor a Ti Pela via dolorosa que é o Calvário Pela via dolorosa, triste e verde, Jerusalém Os soldados abriam caminho a Jesus Mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz O sangue que ouviu nos limpa pela fé Deixou o seu sinal de Jerusalém Deixou o seu sinal de Jerusalém E foi Ele quem quis ir por amor a Ti E foi Ele quem quis ir por amor a Ti Morrer Morrer Amém